Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o bate-papo vai ser com o vereador Ricardo Blatts, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem, Matheus, muito bom aqui falar com a TV Câmara, um canal que leva a mensagem aqui do Parlamento para todos os confins aí de Santa Maria. Vereador, o senhor, pelo menos no ano de 2021, tem se mostrado, o senhor que é vereador de primeiro mandato, tem se mostrado, assim, bastante atento às questões que, de repente, devem, deviam ser novas para o senhor e para todos os vereadores que iniciaram o seu primeiro mandato em 2021. O senhor, seguidamente, nas sessões, solicita a vista das atas, algo que não é tão comum, pelo menos na minha, desde o tempo que eu sou servidor aqui da Câmara. Como é que o senhor avalia esse seu primeiro mandato, esse seu primeiro ano do primeiro mandato em 2021? Sabe, Matheus, eu sou oriundo da advocacia, né? Então, na advocacia, é muito semelhante à atividade parlamentar. Quando alguém constitui alguém como advogado, constitui alguém para defender os seus interesses perante um poder, o poder judiciário, normalmente, né? E, para isso, a gente tem que estar atento à norma escrita, a uma ata de uma audiência, ao que foi falado. E, da mesma forma, quando as pessoas votam no Ricardo Blatz para ser o representante na Câmara de Vereadores, no Poder Legislativo, é importante que essas sessões plenárias, as sessões das comissões, também sejam transcritas. Então, é cacoete de quem está na advocacia estar prestando atenção se naquilo que foi pactuado, foi tratado, foi votado, foi efetivamente o que foi para o papel. Então, essa atenção é inerente de advogados e advogadas. Eu vejo como natural. Claro que tem gente que nem presta atenção nisso, né? Tanto faz o que tanto fez, o que está sendo votado ou não. Mas eu tenho prestado atenção e tenho dignificado quem me colocou aqui para representar. Eu acho que quem elegeu o Blatz para ser vereador não elegeu o Blatz para deixar passar, para deixar como se nada tivesse acontecido. Então, a ata é importante. O que é uma ata? A ata é o documento que transcreve aquilo que nós tratamos na sessão plenária. Então, ela tem que ser fidedigna. E eu já verifiquei várias vezes. Erraram o meu nome, erraram o nome do presidente da Câmara, erraram o projeto de lei que estava sendo escrito. Então, não porque tenha sido um erro proposital, mas passa. Então, é exatamente por isso que existe esse procedimento de voltar a tratar do tema. A ata é o registro material das decisões que ficou definido. Vereador, o senhor que é advogado, como já disse, é contador também, se eu não estou enganado. Às vezes a gente confunde contador com contabilista, mas é contador. Contador, formado em ciências contábeis e formado em direito pela UFSM com registro. Na OAB e com registro no Conselho Regional de Contabilidade. Beleza. Quais têm sido, nesse primeiro ano, o principal desafio que o senhor tem encontrado? Se o senhor encontrou algum desafio nesse primeiro ano que o senhor não esperava, antes de assumir aqui no dia 1º de janeiro. E o que essas duas profissões, a advocacia e ser contador, também, por outro lado, ajuda no seu mandato? Ajuda muito. São seis comissões permanentes na casa, são duas das principais comissões, que é a de Constituição e Justiça, que eu faço parte. Então, me ajuda na constitucionalidade, no entendimento jurídico. E eu também faço parte da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Então, especialmente nesse primeiro ano, onde a gente debateu o plano plurianual, lei e diretriz orçamentária, lei orçamentária, eu fui o relator do orçamento, relatei todas as emendas de todos os vereadores e vereadoras. Tem que ter um background, tem que ter um conhecimento prévio, e com certeza isso tem me ajudado. Dos desafios colocados, a Câmara Legislativa, uma Câmara, uma Casa Legislativa, uma Câmara de Vereadores, Assembleia, Câmara dos Deputados, é o órgão que faz leis. Não apenas faz leis, fiscaliza e promove debates. O que acontece? Muitas vezes tem parlamentares aqui, que ao invés de promover o debate, através, indo na tribuna, tratando do tema da tribuna, para falar de suas posições, acaba propondo projeto de lei, inócuo. Quer dizer, projeto de lei é uma coisa que tu propõe para virar uma regra. Agora, tem atribuições que são nossas, e tem atribuições que não são nossas. Eu digo que a maior dificuldade que eu tenho tido é justamente sensibilizar, não só colegas parlamentares, mas como a comunidade de Santa Maria, para que tratemos dos assuntos que são da nossa competência. E eu explico. Tem assuntos que, embora sejam de competência governamental, vamos pegar saúde, educação, segurança, desenvolvimento, isso depende do governo federal, do governo estadual, da uma conjuntura maior. Agora, tem assuntos que são exclusivos do município. Então, eu tenho focalizado o meu trabalho, priorizado essas pautas, que é a pauta do saneamento, que envolve não só o esgotamento sanitário, abastecimento d'água, mas, sobretudo, a gestão dos resíduos. E outro tema que também está na pauta de Santa Maria é do transporte coletivo. Com relação aos resíduos sólidos, a gestão dos resíduos, é garantir que Santa Maria tenha uma coleta seletiva, e nesse sentido, é um trabalho que vai além do plenário da Câmara, das comissões, é uma articulação com a sociedade civil, é a sensibilização do governo, é a proposição de emendas parlamentares que viabilizem recursos para que isso saia do papel. É uma vergonha para todos e todas que Santa Maria ainda não tenha coleta seletiva e que a gente, ainda no dia de hoje, permita que a população mais vulnerável saia de carrinho para a rua, com seus filhos, com suas filhas, em busca do sustento. Então, essa tem sido, talvez, a principal pauta do mandato. É evidente que a questão do transporte, da mobilidade, ela também vive um momento sui generis, dentro do conceito nacional e até mundial, da necessidade que a gente tem que discutir subsídio, como financiar o transporte público. Eu também não tenho me esquivado de entrar nessa pauta. Vereador, o senhor falou agora de temas genuinamente municipais e que devem, na sua opinião, ser debatidos através de legislações por essa Casa Municipal e temas que não competem ao Parlamento Municipal. Recentemente, foi aprovado, aqui na Câmara de Vereadores, a proibição do passaporte vacinal. E o senhor, na tribuna, se manifestou exatamente dizendo que estava até com preguiça de debater esse tema e que esse tema não era um tema originário para virar lei através do Poder Legislativo. Queria que o senhor explicasse um pouco mais. Já imaginou, Matheus, se eu viesse aqui e propusesse uma legislação para acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia e dissesse que todo mundo que é contrário era a favor da guerra, quer dizer, são falácias. Então, é de uma inaptidão o legislador propor alguma coisa que é visivelmente inconstitucional, que tem parecer inconstitucional. E eu digo isso tendo sido um vereador que aprovou uma lei inconstitucional. Nós, no ano passado, no início do ano, junto com o vereador Getúlio e o vereador Alexandre, nós propusemos uma legislação que foi aprovada por unanimidade dessa casa, que dava prioridade e vacina dos profissionais de segurança. Naquela oportunidade havia um vácuo. Ninguém sabia quem definia os critérios. Nós, aqui em Santa Maria, aprovamos uma lei. Posteriormente, houve o entendimento do STF dizendo que aquela iniciativa não deveria ter sido dos municípios, das câmaras de vereadores. Pois uma lei foi aprovada, gerou seus efeitos, garantimos a prioridade para a vacinação de todos os profissionais de segurança pública, que naquele momento era importante, e depois essa lei virou inconstitucional. Bom, é do jogo. Agora, o que aconteceu aqui na semana passada foi um verdadeiro absurdo, né? Quer dizer, colocaram... A gente está discutindo o mérito e eu aí acho legítimo que alguém não queira o passaporte vacinal. Veja bem, nos dias de hoje tem gente que questiona a vacina. Eu vou repetir. Tem gente que questiona a eficácia da vacina. Então, isso é inadmissível diante dos dados. Agora, isso não se faz com o projeto de lei. Tem moção para fazer, tem discurso, tem outras ferramentas. Então, eu tenho me atido, realmente, a função do vereador não é criar lei inóqua para fazer cartaz, para criar lacração, para fazer meme na internet. A nossa função é de responsabilidade. Então, tem temas que são da nossa responsabilidade. Nós não podemos fugir desses temas. O senhor mencionou, né, que sobre essa questão do transporte público e da questão do cenamento e dos resíduos sólidos. O ano passado, o senhor participou de duas comissões especiais que trataram desse tema. A comissão da CETRANS, que tratou do transporte público, o senhor presidiu essa comissão. E a comissão dos resíduos sólidos, se não me engano, o senhor foi vice ou relator. 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 O que ficou definido? O que foi encaminhado para o Poder Executivo? O que avançou nesses dois temas a partir dessas comissões especiais? Primeiro é colocar por que teve uma comissão especial. Porque na casa, aqui na Câmara de Vereadores, há seis comissões permanentes. Há uma comissão de políticas públicas e outra comissão de saúde e meio ambiente, mas nenhuma trata especificamente num tema que exige da população o conhecimento de bases, né? E que nós não tínhamos naquela época. Então, foi proposta uma comissão especial do transporte para verificar em que situação estava essa questão da licitação do transporte público. Como encaminhamento, nós tomamos, conversando com todo mundo, com prefeitura, ministério público, com as empresas de ônibus, com os usuários, com os trabalhadores, com o pessoal dos táxis, dos aplicativos, dos mototáxis, a gente chegou à conclusão que o nosso Conselho Municipal de Transportes está defasado. Ele tem uma representação que já não condiz com a população de Santa Maria. Desde entidades que não existem, que estão participando do Conselho, até para as pautas, quer dizer, a qualidade do transporte público, a controlador de velocidade, parquímetro, como é que funciona o trânsito, nada disso passa pelo Conselho de Transportes. Então, o primeiro encaminhamento é um tensionamento junto ao Poder Executivo para que a gente possa transformar o Conselho de Transportes num Conselho de Mobilidade Urbana, o que realmente debata os problemas da cidade. E esse Conselho tem que opinar sobre o orçamento. Santa Maria precisa de subsídio para o transporte público. Não se trata de dar dinheiro para as empresas, se trata de dar dinheiro para o sistema. Esse modelo de tarifa, em que você pega o cálculo do custo, de quanto custa tantos ônibus funcionando, tantas horas por dia, para transportar tantas pessoas, divide pelo número dos usuários e dá uma tarifa, ele já não se sustenta. A tarifa não sustenta nem em Santa Maria, nem no Brasil, nem no mundo. Precisa de subsídio. E o que acontece? Hoje, Santa Maria não tem esse planejamento financeiro e acaba agindo a reboque de decisões judiciais impulsionadas pelo Ministério Público. E com todo o respeito ao Ministério Público. O Ministério Público não é essa função do Ministério Público. Os poderes constituídos são poder executivo, legislativo e judiciário. Quem define orçamento é o executivo com o legislativo. O Ministério Público é um órgão que auxilia o poder legislativo na fiscalização, no andamento. Então, não pode a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal sair do problema e deixar que isso seja impulsionado pela via judicial. Então, o debate, ele parte desses dois critérios. Primeiro, reformar o Conselho de Mobilidade, de transporte para um Conselho de Mobilidade e criar um fundo de mobilidade que garanta investimentos. Com relação à coleta seletiva, uma vergonha para todos e para todas. Santa Maria não ter coleta seletiva a essas alturas do campeonato, em 2022, é um atentado não só ambiental, mas sobretudo social. Nós permitir que famílias andem pelas ruas com seus filhos, com as suas filhas, sem condições nenhuma. Mas o que nós precisamos fazer? No ano passado, quando foi proposta a comissão que eu relatei, nós estávamos na beira da extinção do contrato de 2016. eram cinco anos, que foram aditados por mais um ano. Hoje, nós estamos justamente no momento de redefinir os critérios. Então, a Prefeitura deve lançar um edital já para o início do segundo semestre. E nós estamos trabalhando, em conjunto, propondo alternativas para que, a partir deste ano, já a coleta seletiva seja uma realidade para todos os santamarienses. vereador, o senhor atua, como o senhor falou, em duas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e a Comissão de Orçamento e Finanças, conhecida popularmente por COF. Eu acho que foi as duas comissões que o ano passado o senhor integrou também. Sim, repetindo esse ano. Repetindo esse ano. No início do ano, desse ano, o senhor foi eleito como vice da CCJ e acabou renunciando. Por que o senhor renunciou o cargo? Na verdade, é o seguinte, eu fazia parte de uma... Aqui, nós fizemos um grande movimento para eleger o Valdir Oliveira presidente da casa, e havia uma construção também em torno das comissões. Na medida em que eu fui eleito vice-presidente com o apoio do grupo que não apoiou o Valdir, não entendia razoável dessa forma. Havia uma composição aqui para que a presidência da CCJ fosse do grupo que apoiou o Valdir, mas naquela oportunidade houve um desentendimento sobre o andamento da CCJ. E para dar garantia ao presidente Admar para que pudesse imprimir sua gestão, eu abri mão da vice-presidência e aí foi eleito um novo vice-presidente. Atuo na CCJ, sigo atuando na CCJ com as responsabilidades de relatar os projetos. Eu acho que no ano passado, talvez eu tenha sido um dos vereadores que mais relatou projetos na casa inteira. É justamente por isso, porque estou em duas comissões por onde passa quase tudo, a COF e a CCJ. Mas o mais importante é isso, é garantir que, e essa era uma demanda, que os presidentes de comissões não possam ser relatores. E naquela oportunidade havia um debate sobre, nesse sentido, o vereador Admar entendeu que ele na presidência não relatará, então eu me senti contemplado, eu acho que ele está na presidência, não relatando, então nós podemos ter um ano tranquilo de trabalho na CCJ. Com relação, vereador, à Comissão de Orçamento e Finanças, o senhor seguidamente relata e dá destaque para a questão orçamentária, que a população tem que discutir com o orçamento, que de repente os governos, o governo municipal em específico, tem que de repente dar mais transparência a esses orçamentos. E às vezes a gente tem, inclusive aqui na Câmara, audiências públicas que tratam do orçamento, que tratam de prestação de contas do Poder Executivo totalmente esvaziada, com muito pouca participação popular. Eu queria que o senhor, de repente, abordasse essas duas questões. O que, na sua visão, a Prefeitura, o Poder Executivo, deveria dar maior atenção orçamentária? E como fazer, como aumentar, como trazer o povo para debater esse tema, que é um tema importante? Eu acho que, na verdade, aqui dentro da Câmara de Vereadores tem muitos parlamentares que não se interessam pelo orçamento. Quando, na verdade, é essa ferramenta que faz com que a política pública ande. Não adianta nada fazer discurso se não tiver recurso. Adianta nada. Então, eu sempre sou muito atento a garantir que a política pública tenha lastro financeiro. O que acontece, geralmente, com a sociedade? Como, imagina, se a própria Câmara de Vereadores não dá muita bola e aparece para a sociedade como não dá bola para isso, as pessoas se sentem desencorajadas. Então, eu acredito que o ano passado foi muito bom. Até estava... Nós tivemos boas audiências públicas com a participação do Poder Executivo, da sociedade civil, mas eu acho que esse ano a gente pode melhorar. Então, uma sugestão que eu dei ao presidente Valdir Oliveira é para que, neste ano, as emendas impositivas, que são as emendas dos parlamentares ao orçamento, que são de execução obrigatória, nós possamos fazer uma grande roda de conversa na cidade, utilizando a TV Câmara, os outros canais de comunicação, explicando para a população como aceder esses recursos. Porque o que acontece? O orçamento é da população. Aí, quando as pessoas acham que nós não temos nada que ver com isso, é óbvio que não se interessa. Agora, na medida em que a gente demonstra que a população, sim, pode ter acesso aos recursos para a execução de projetos através de entidades ou do próprio Poder Executivo, eu acredito que há a possibilidade de gerar o interesse da população. Então, esse é o nosso movimento. Esse ano, através da COF, é elaborar uma cartilha explicando para a sociedade civil, para as entidades, como aceder esses recursos e abrir a Câmara. Mas não é... Eu vejo que não é só no momento da audiência pública, né? Os nossos gabinetes estão abertos constantemente. Eu tive a oportunidade de relatar, de ser um relator do orçamento do ano passado, e fui procurado por dezenas de entidades. Mas deveria ter sido procurado por centenas. Quer dizer, muita gente não sabe o que está sendo tratado. Aí, de repente, chega para conversar com a gente, num momento, para pedir uma política pública, e fala, não, você devia ter falado isso lá atrás. Então, no segundo semestre, é um momento que a gente debate o orçamento. E esse momento é bastante importante que a população saiba que a Câmara está com as portas abertas para conversar sobre orçamento e finanças. Eu vou fazer um reparo na minha manifestação anterior. A justiça seja feita à Comissão do Orçamento e Finanças, o ano passado, fez debates temáticos que garantiram uma razoável participação popular. De repente, não ao que poderia ser pela importância, mas garantiram uma razoável participação popular. vereador, o senhor, o ano passado, propôs vários projetos. Alguns foram retirados pelo senhor mesmo e outros se transformaram em lei. Destes, eu destaco dois aqui, que um dispõe sobre a obrigação da Prefeitura Municipal em divulgar informações em sua página oficial na internet sobre todos os conselhos municipais em atividade na cidade e da outras providências. E o segundo projeto, também do ano passado, que também virou lei, dispõe sobre a obrigação da Prefeitura Municipal em encaminhar informações acerca do termo de ajuste de conduta. Queria que o senhor explicasse um pouco rapidamente esses dois projetos e como é que eles estão. Eles estão vigiando, foram colocados em prática? Aí que está. Sabe que todos os projetos que andaram a partir da CCJ, nenhum projeto meu teve inconstitucionalidade na CCJ, acabaram sendo aprovados. E depois, no plenário, foram aprovados. Esses dois, eles garantem transparência porque Santa Maria tem vários conselhos. só que a gente não sabe quem é que participa do Conselho de Saúde, não sabe quem é que participa do Conselho do Meio Ambiente, não sabe quem é que participa do Conselho da Criança e do Adolescente, não sabe qual é a pauta lá do Conselho de Cultura, qual é a composição, a frequência das reuniões. Isso tem que ser transparente. E tu acredita que não tinha nenhuma regra do município? Entrava lá no site da Prefeitura, não tinha nada. Nós aprovamos a legislação e a Prefeitura ainda não conseguiu implementar isso, essa transparência. Nós já estamos cobrando da Prefeitura para que sim, esteja lá no portal a relação das reuniões, a composição de cada conselho. E sobretudo, tem uma segunda legislação que eu acho de fundamental importância. Porque aqui, nós vereadores e vereadoras, temos condição de ter acesso aos contratos, aos convênios, à legislação inteira. Só que o que acontece? Existem algumas ferramentas de gestão que não estavam disponíveis. todo mundo fala das obras do calçadão, das capelas mortuárias, que havia termos de ajuste de conduta, termos de compromisso com o setor privado, mas a gente não tinha como fiscalizar. Por quê? Porque isso estava engavetado em algum lugar, não havia obrigatoriedade do município de dar transparência. Nós aprovamos essa legislação e aí foi possível verificar que muita coisa que estava sendo dita na imprensa, na verdade, não era bem aquilo. Haja vista à comissão do calçadão, que além das comissões, das comissões temáticas da COF e da CCJ, Comissão do Orçamento e Comissão da Constituição de Justiça, eu esse ano estou fazendo parte de uma comissão especial para tratar do calçadão e do Parque Itaimbé. Por quê? Porque são obras que não acabam nunca. São obras que não vão para frente. E a gente não tem como fiscalizar porque o poder público diz que são parcerias com a iniciativa privada e aí envolvem empresas, envolve a Corsã porque se trata de questão de drenagem, enfim, de saneamento. Então, veja bem, a administração pública é muito confusa. Então, o nosso objetivo é garantir transparência. A lei da transparência dava alguns dados, alguns não dava. Então, a partir dessa legislação, a gente está tensionando para que o Poder Executivo cumpra a regra. O que acontece? Até hoje, o Poder Executivo não conseguiu se organizar num sistema para colocar no ar. Mas isso também, o Tribunal de Contas, o Ministério Público estão sendo informados porque é descumprimento da legislação. Quer dizer, se o prefeito ou cumpre ou pelo menos justifica o seu não cumprimento. Mas não é razoável que Santa Maria não saiba o que está acontecendo nos contratos do município. vereador, infelizmente, somos limitados pelo tempo. Poderíamos seguir tratando de outros temas aqui, mas já estourou o nosso tempo. Queríamos, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no retrato público. Eu que agradeço aqui à TV Câmara. Sempre um espaço muito interessante para que a gente possa não só trazer as pautas do mandato, mas são pautas que estão sendo colocadas para a cidade. A Câmara de Vereadores, o poder público municipal é o poder executivo e o poder legislativo. Não cabe a nós, na Câmara, que simplesmente atirar para a Prefeitura alguma responsabilidade. A responsabilidade das políticas públicas também é nossa. E para isso, a gente tem que ter essa vontade de propor legislação, alterar a realidade, porque só assim a gente vai conseguir uma Santa Maria um pouquinho mais justa, mais fraterna para todos e todas. Obrigado pela participação. Sempre à disposição, viu? Muito obrigado, vereador. Lembramos e destacamos que a utilização de máscaras foi flexibilizada pelo programa por conta de leis e normativas municipais que não obrigam mais a utilização da máscara. Então, fica a critério dos participantes do programa. Também gostaríamos de agradecer a sua presença por ter nos acompanhado até esse momento e também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado, siga acompanhando as nossas redes sociais, o canal Aberto 18.2 e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?